Bem-vindo ao canal escatológico. Bom pessoal, uma pessoa me enviou aqui no Instagram, me marcou em uma publicação, foi a Angel Maia 16, e ela escreveu, tem que ter muita fé para acreditar nisso. Bom, vejam só o que esses sacerdotes, ou esses discípulos dessa falsa ciência, desse cientificismo, dessa astronomia moderna, que deseja substituir a glória de Deus por outra coisa. Vejam, percebam aqui, ouçam esse vídeo. Olha que palhaçada, gente. Olha que coisa mais ridícula, que surgiu de mentes, coisa que surge de mentes embotadas, embotadas pelo pecado, embotadas pela falta de fé no Deus verdadeiro. Veja só. O ano era 2008. Tudo estava tranquilo, até que um ponto de luz apareceu no céu. Esse ponto de luz parecia uma estrela, mas brilhou por apenas 30 segundos. Para humanos desatentos, um não significou nada. Mas para astrônomos, esse foi o maior brilho já observado na história do universo. Foi o brilho originado no colapso de uma estrela que estava a mais de 7.5 bilhões de anos-luz daqui da Terra. Quando uma grande estrela entra em colapso, virando um muraco negro ou mesmo uma estrela de nêutrons, ela espere no seu eixo de rotação gás a altíssimas velocidades. Esse gás vai colidindo com as camadas mais externas da estrela, produzindo então uma quantidade absurda de luz, maior do que qualquer outro evento conhecido no universo. Essa luz chamamos de Gamma Ray Burst, ou rajadas de raios gamma se preferir. Então, vejam só, o cara diz que em 2008 eles dão a data, né? Coloca uma data, em 2008. Então, é a data de um evento astronômico, e que para eles, para os astrônomos, significa alguma coisa. Então, vocês veem aqui que isso é uma sociedade secreta? Todas as outras pessoas estavam desatentos. Mas os astrônomos, os iluminados, os iluminados, isso é maçonaria, pessoal. Da gnosticismo, da pior espécie, tá? Os iluminados, né? Então, esses iluminados chamados astrônomos, eles perceberam esse evento incomensurável, e diz aí, certo, que foi a maior explosão, o maior brilho que já ocorreu no universo. E estava sete e meio bilhões de anos. Sete e meio bilhões de anos. Eles dizem que isso é rajada de raios gama, né? Raios gama é aquele mesmo raio que transformou aquele cientista no Hulk, tá? Certo? Raios gama. Buracos negros. Aí eles inventaram toda essa lorota, né? A estrela. Aí viaja no vácuo, né? Essa luz impressionante, viajando no vácuo. Uma explosão no vácuo. Então, na verdade, o que eles estão fazendo? Isso aqui é uma religião, tá? Cientificismo. Essa astronomia moderna não passa de religião barata, tá? E todos os dogmas, todas as doutrinas deles, vocês podem ver nos filmes de ficção científica. Mas vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da verdadeira glória, não é? Então, quando Jesus aparece para João em Apocalipse, ele descreve o Senhor Jesus e diz assim, E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e singido pelo peito com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a lá tão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Então o maior brilho que existe é a glória de Deus, é a glória de Cristo. Apocalipse 21 diz, E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o cordeiro é a sua lâmpada. Então o próprio Senhor Jesus será a lâmpada da Nova Jerusalém. Ele vai resplandecer, e vai resplandecer para sempre. Não é essa palhaçada que eles falam aqui. Resplandeceu, explodiu o maior brilho do universo. Isto é uma mentira, para cativar mentes depauperadas. Mentes que foram violadas por esses falsos profetas, dessa falsa religião. Mentes que estão aí escravizadas, porque tiveram o cérebro devidamente lavado por esses falsos sacerdotes, dessa falsa ciência ridícula. Astrânamo. Aí eu escrevi o seguinte. canalhas que desejam obscurecer a glória de Cristo. Esses ateuzinhos não sabem o que o brilho da glória de Deus vai fazer com eles. Eu teria medo. Muito medo. Fica a dica. Tchau.